Então a gente aproveita o esterco, aproveita o gás, aproveita o biofertilizante, aproveita os ovos, aproveita a carne Nossa, dá pra aproveitar de 10 dias aí no máximo e já dá pra sair pra venda, né? Que super, super eu tenho aqui agora pra vocês, pessoal Matiçado por uma folhinha de couve R$5,50, tá galera? Então é, muito, muito, é, veio muito aqui e acabou, né? Não sabe, né? Você não sabe como essa maçã foi pra aí dentro, né? Tudo bem, meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Esperamos que sim, né galera? Se Deus quiser Olha a família Chilap, a minha vida é reunida, mais um capítulo da novela, pessoal No episódio de hoje, tá? A gente vai trazer pra vocês aí um pouquinho da nossa dinâmica rural Nosso dia a dia rural, tem bastante coisa pra fazer, né Paixão? Inclusive entre elas, pessoal, a gente mexer ali na nossa horta A gente vai mostrar um pouquinho dessa dinâmica pra vocês, né? Fazer uma doação Uma aplicação de biofertilizante que tá precisando Pessoal, tem bastante coisa pra fazer no dia de hoje Já mostrando pra vocês aos poucos aí Bastante serviço, né Firminha? Sim! Vocês gostam de trabalhar? Sim! Vocês estão preparadas? Sim! Então fala oi pra galera Oi! É isso aí, meus queridos Acompanha nosso dia a dia que eu tenho certeza que vocês vão gostar É nesse vídeo, é agora É pra gente! Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não for por mim Sugestão de mensagem do meu amigo Wilson da Penha Lá da cidade de João da Neiva, no Espírito Santo Muito obrigado, meu amigo Wilson, pela sugestão de mensagem Você, meus amigos, manda pra gente sua sugestão Estamos transmitindo duas sugestões por vídeo Não esqueça de ver sempre o seu... É isso aí, galera Pessoal, vamos começar o nosso serviço ali Tem bastante coisa pra gente fazer A turminha tá animada hoje, pronta pra trabalhar Tá? Aqui vai bater cacau? Não, menina Aqui cacau Não vai mexer com alface Ih, tá pensando em cacau demais pro meu gosto É isso aí Pessoal, acompanha nosso dia aí Vocês vão gostar Vamos, turma? Sim! Vamos lá, galera Aqui tem o café Café? Ah, tá O café sim Tá bom Dá início Nosso dia de horta E tem muita coisa pra cuidar dessa horta Pessoal Ô, menina Oxi O que é isso aqui? Tire Tire, tira, tira Isso aí, alface não tem cabeça não Que tem cabeça, menina Presta atenção Alface bonito, pessoal A gente tá aí quase no ponto, né? Desse alface E a gente vai fazer o que, pessoal? Cuidar desse alface aqui Cuidar dessa rúcula Quem sabe, né, paixão? Fazer uma aplicação de biofertilizante Porque, é Pra dar o up Porque pelo tamanho desse alface aqui Eu acho que mais uns Dez dias aí no máximo Já dá pra sair pra venda, né? Uma semana, dez dias É, então A gente dá uma enriquecida aí no biofertilizante Já vai dar um bom resultado Juntar essa terra da rúcula Filha, tira da rúcula o chapéu Não, filha Faz assim não, filha O pai tá falando sério Isso não seja o dia das plantas Pode não, é Chapéu é na cabeça O que você não põe na sua cabeça? Isso, gatinha Pronto Agora sim ficou charmosa Igual o papai Chapeleta Bom demais, bom demais Tá pessoal Então vamos Dar uma geral nisso aqui Fazer uma aplicação do biofertilizante Pode ser Pode ser Vamos colher Essas folhas de couve aqui Hoje Fazer a aplicação Ô Maera Você tem casca de ovo aí? Mal pergunte Tem não Ovo branco? Ovo branco não Eu tenho aquele caipira Seria bom Você viu as pessoas falando Mandaram aí no comentário Para a gente colocar o ovo branco Para espantar a borboleta Não, acho que tem que ser branco Será galera que serve? Porque olha só o que está acontecendo aqui Os bichos estão vindo E a gente vê que está tendo muita borboleta E as borboletas estão vindo fazer isso aqui Nos nossos couve Olha o tanto de ovinho Que elas estão colocando aqui Tá vendo? Então o que acontece? Falaram para a gente colocar algumas casquinhas de ovo aqui Que espanta, né? Na verdade eu não sei, né Maera? Espanta ela Falaram que ela confunde com o ovinho dela É isso? Eu achei estranho Eu achei estranho Não filho, ainda não Calma aí Eu achei Ah não, filho Esse cacau não Eu achei meio estranho, né Maera? Mas, pessoal, por que eu estou falando? A diferença é de tamanho, né? É, não Um ovo de galinha para um ovinho da borboleta Eu não sei se é isso Será que é isso que eles dizem? Que tem a ver? E muitas pessoas usam, né? A gente faz o teste A gente não fez o teste A gente faz o teste Para ver se isso aí dá certo Sim ou não Tá, calma Helena Que você já vai regar já, Helena Calma aí que você já vai regar essa hortinha Tá, pessoal? Por que eu estou falando? Por causa disso aqui, ó Olha só Olha como está bonito o pé de tomate, hein Maera? Está viçoso, hein? Está viçoso, ó Com as florzinhas Tomara que dê uns tomates bonitos aqui Tá, por que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando porque esse couve aqui, ó Lembra que a gente plantou esse couve E... De semente De um dia para o outro Ele amanheceu desse jeito, pessoal Parece que veio uma tropa aqui Veio uma tropa aqui Não tem nada Achei Não é tropa? É o que, menina? É... Muito Muito, muito É, veio muito aqui E acabou, né Maera? Acabou com as couves aqui Ô Maera, então vamos fazer isso? Vamos pegar Juntar a terra Do... Do alface Acho que precisa não, né? Não, alface não Só fazer a aplicação, né? E fazer Juntar a terra da rúcula Fazer a aplicação, então Do biofertilizante aqui No geral e todos E depois escolher o couve, né? Não fazer a aplicação É, de biofertilizantes no couve Para a gente poder dar os couves Para as... Para as codornas Ei, menina O que está aprontando? Não pode dar sossego, velho Como que pode Uma coisa dessa Que é pronta? Vamos lá, baixão Vamos começar o nosso serviço? É, saindo por água Não vi igual Vamos lá, vamos, vamos Vamos começar Helena, para de jogar água aí, Helena Isso, vou pegar a colher de vocês, né? Eita, meu Deixa eu me derrubar já aqui Boa 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 Se inscreva no canal. É isso aí, rápido, simples e fácil. Pessoal, juntar a terra em volta das mudinhas, que é importante para o desenvolvimento delas. Agora, nós iremos fazer uma aplicação de biofertilizante, uns 4 baldes da mistura. Será que é suficiente, Paixão? Eu acho que sim. Uns 4, né? A terra está úmida até, né? Essa terra aqui está bem úmida. Olha, galera, olha que terra bonita. Está bem úmida essa terra. A terra da rúcula está um pouquinho mais seca, mas eu acredito que nada mais de 3, 4 baldes aí. Uns 4 baldes, hein? Vamos fazer uma preparação, pessoal, de uns 4 baldes de biofertilizante. Para quem não sabe, o biofertilizante é o adubo líquido que a gente utiliza aqui do esterco das nossas codornas, que a gente produz aqui das nossas codornas mesmo. Pessoal, a gente aproveita tudo das coitadinhas das codornas, pessoal. Tudo. A gente dá comida para ela, dá os cuidadinhos ali, mas até o cocô dela nós aproveita, não perde nada. Vamos lá, Paixão, preparar e mostrar para eles? Vem, galera, acompanha. O preparo do biofertilizante é 2 para 1, tá? Duas partes de água para uma parte de biofertilizante. Se você for utilizar em frutíferas, pessoal, eu uso, tá, galera? Eu uso aqui, ó, por exemplo, aqui meus pés de café. Nossa, Mara, falando nisso, a gente colhe esse café, hein? Tá, olha como está lindo. Já tem bastante café maduro, ó, vamos pegar essa semana aí e colher os maduros e largando os verdes, né? A gente vai colhendo de grão em grão, né, para ficar bem selecionado daquele café de primeira qualidade, mas vamos perder o café dessa vez, não. Sabendo, vamos juntar isso aqui, juntar com o que está lá no seu pai, colher, vai ser um café bom. Pessoal, quando é árvores assim, ó, eu jogo direto, tá? Eu pego aqui o biofertilizante, galera, ó, vendo aqui, ó, olha o jeito que ele é, ó, vendo esse líquido aqui, ó, beleza? Aqui, meus pés de café, assim, ó, ali, naqueles pés de abacate que vocês viram, pessoal, que dá os abacate bonitos, eu jogo direto, tá? O biofertilizante. Eu faço essa diluição apenas para colocar nas hortaliças, tá? Só na horta mesmo. É, de resto, pessoal, vai direto. Tá, tá meio preocupado? Mistura um para um. Tá, mas na horta é dois para um que a gente faz a mistura, beleza? Dois de água, galera, ó, dois de água. Beleza? Para um de biofertilizante. Eu vou colocar dois e meio aqui, ó. Vou colocar dois e meio aqui porque cabe mais que um ali, tá, galera? Vou colocar dois e meio. Beleza? É uma base também, né? Nada de... Nada de mais não, tá, pessoal? Então eu utilizo essa telinha aqui, ó, para poder peneirar para não entupir o regador, tá? Porque às vezes ele vem muito sedimento e acaba entupindo o regador. Mas esse é o aspecto do biofertilizante, galera. Beleza? Eu passo aqui na peneira, ó. Desse jeito, eu vou colocar um e meio aqui, ó. Vou colocar um e meio. Tá, ó? Vou colocar dois, hein? Vou colocar dois, porque aí cabe mais um de água. Vou colocar dois aqui. Cabe tranquilo aí, beleza? Coloco mais um de água aqui para completar. Beleza? Vou colocar mais um de água. Vou colocar um e meio aqui na mão. Aí, ó. Opa! Chique, chique, galera. Essa é a forma que a gente utiliza o biofertilizante, tá, pessoal? Quando eu falo para vocês aí que codorna dá lucro em tudo, você aproveita tudo da codorna, pessoal, é isso, tá? Aqui, ó, nós tiramos da codorna, do esterco da codorna, o gás, né, pessoal? Que é o que a gente utiliza para fazer comida, tá? Que é o nosso biogás, que é o gás virado do biodigestor, tá, pessoal? E nós utilizamos também os sedimentos à sobra com o biofertilizante. É isso aqui que a gente utiliza para jogar na nossa horta, tá, pessoal? Beleza? Então aproveita tudo, tá? Tudo que você tem no canal, pessoal. Tudo que você tem no canal, trazendo super dica para vocês, tá? Então a gente aproveita o esterco, aproveita o gás, aproveita o biofertilizante, aproveita os ovos, aproveita a carne. Nossa, dá para aproveitar de tudo. É isso aí. Vamos lá, Paixão? Vamos lá. Vamos lá, galera? Virou as costas, tem que estar aprontando. O que vocês estão pescando aí, turma véia? Aí, enrosca aí na minha... Olha só a minha mangueira de ar aí, menina. O que vocês estão pegando aí? Peixe? Aí não tem peixe. Ah, essa maçã é um peixe. Falo nada para vocês. E aí, galera? Lago vazio, totalmente seco, sem nadinha de peixe. Zerados, gaiola para fora. Se finalizou, né, pessoal? Finalizou a temporada 2022, 2023. Entraremos aí em breve na temporada 2023, 2024 e na produção de alevinas. Em breve já já tem peixe aí para vocês. Enquanto isso, a turma aproveita e se diverte. Bom demais, galera. Vamos aqui, essa... Larga você aí, para de bagunça aí, você fura o meu lago de lona. E se você furar o meu lago de lona, o chicote estala. Vamos, vamos. Vamos lá com a mãe, vamos lá ajudar a mãe. Vem, 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 vem. Vamos. Não, para de bagunça aí, você fura o meu lago. Cadê a Helena? Cadê a Helena? Dá, vamos escolher a lá de cima. Você é o meu lago. Eu quero. Ó pessoal, a aplicação do biofertilizante, você vai fazer dessa seguinte forma, tá? Aqui a gente faz essa aplicação, a cada 7, 10 dias, mais ou menos, a gente faz a aplicação do biofertilizante, tá? O legal... Três? Não, então tá bom. Três tá bom. Tá pessoal, então a gente faz a aplicação a cada 7, 10 dias, tá? Se você conseguir fazer essa aplicação a cada 7, 10 dias, já fica bem interessante, tá pessoal? A cada 10 dias, mais ou menos, aí se você tiver a disponibilidade do biofertilizante, tá? Para você fazer a aplicação na sua horta, tá? Não faça todo dia, beleza? E também não faça com muito menos aí, com muito mais de 10 dias, tá pessoal? 10 dias fica legal, tá? Se você tiver a disponibilidade, faça aí mais ou menos a cada 10 dias que fica legal. Acabou. Acabou. Vou lá pegar, pô, mais dois baldes. É isso aí. Opa! Quase vai para o chão, hein? Pacotou. É isso aí, galera. Aplicação de biofertilizante feita, galera. Agora, essa etapa é o quê? A gente enxaguar as folhas com água, tá? A gente pega a água ali, pessoal, e enxagua as folhas. Para não ficar nenhum tipo de resíduo do biofertilizante nas folhas. Apesar que eu acho que não tem nada a ver assim com o tempo, né? Irrigando, ele vai saindo do mesmo jeito, mas a gente tem o costume de fazer isso. Terminou a irrigação, a gente já enxagua. A gente já enxagua ele rapidinho com a água do lago ali mesmo. Beleza? 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 Segurando. Bateando todas. Abaixo. Abaixo assim. Beleza? Abaixo. Isso, assim mesmo. Isso. Antio? Bateando. Pega bem perto do lado. O combate. Isso. Assim mesmo que tira. Aí, ó. Aí, ó. Vou colocar o olho. Tem bastante, irmão. Aí, ó. Cadê aí, Paixão? Tá bom? Tá? Tá com essa pão? Tá bom, hein? Aê, turma! Conseguiu que tanto, hein, Helena? Aí, pessoal. Sabe o que dá, Paixão? Dá, né, Manu também? Tá bom. Agora o restante a gente tira e fica no interco. Se faltar, a gente vem buscar mais. Vamos lá, vamos lá fazer. Vamos lá, galera. Ó, moço. Helena gosta dessa farra, galera. Ai, 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 ai. Tudo do lado aqui, tá, pessoal? Nosso espaço é pequenininho. É 300 metros, galera, que a gente tem, ó. Tá ali tá a nossa horta. Aqui tá as caixas. Aqui tá o nosso lago. Ali tá a nossa cascata. Tá, ó. Aqui tá as nossas codornas, tá? É do ladinho aí mesmo. Tudo pertinho, pertinho um do outro. Beleza? E aqui as nossas meninas, ó. Eita, menina, mão furada. Aí, pessoal, tá vendo? São folhas que não dá pra gente consumir, né? Que tão feias, meio furadas, rasgadas. Mas as codornas, pessoal, adoram. Adoram, adoram, adoram. Aí, isso, coloca. Presinha. E aí, Paixão? O que aconteceu aí que derramou tudo as folhas? Ah, foi colocar, caiu tudo. A outra já tá comendo. Aí, galera. O falo tá muito grande. É, tem que tirar os talinhos. Aí, ó. Olha como que ficam. Tudo atiçado. Olha lá. Não espera nem colocar dentro da casinha, ó. Como que já fica, pessoal? Todo mundo atiçado por uma folhinha de couve. As meninas gostam, gostam, gostam. Você quer uma beleza de uma folhinha de couve, galera. Bom demais, tá? É, limpar hoje, Paixão? É, bom, né? É, vamos limpar essa casinha hoje. Isso aí. Galera, uma folhinha pra cada uma. A cada dia sim, dia não. A cada dois dias, três dias, mais ou menos, tá? Se você tiver disponibilidade. A Helena, olha. Onde a Helena colocou as couve dela? Nada besta. Já acabou? Ah, menina. Aqui. 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 Olha aí, galera, ó. Olha a festa que as meninas fazem. Olha pra isso aí, ó. Come, mas gosta de um couve que não tem pra ninguém. Gosta de um couve? Gosta, né, Helena? Ela gosta de um couve que é uma belezura. É isso aí, galera. Tem que comer. Aí, o resultado é postura boa, pessoal. E é bom demais. É assim que a gente vai dando os pulos da gente, né, Paixão? Tá, galera? Vai ficar essas dicas aí pra vocês, tá bom? Então, quando for possível, pessoal, faz a aplicação aí do Vitagold. Se você não tiver o Vitagold, pessoal, faz uma folhinha de couve de assim de anão ali pras codornas. Que eu tenho certeza que as suas codornas vão gostar aí do resultado. Olha aí, ó. Todo mundo come. Todo mundo fica feliz. Ó, o Banacovida... O Banacovida... Ele ainda nem viu. É isso aí, pessoal. Bom demais, tá? Então, ó. Dia sim, dia não. Quando for possível. E, galera, faz a aplicaçãozinha da couve pras suas codornas. Faz aquela aplicação do Vitagold. Faça a limpeza do seu criatório, tá, pessoal? Deixa no capricho aí, no maior capricho possível pra você ter bom resultado. Tá, outra coisa que a gente não peca aqui, pessoal, além da limpeza... Tá, esse aqui, pessoal, tá? Esse aqui, ó, é o mosquicida. É importante você ter, tá? A gente mostrou pra vocês aquele dia. Esse daqui é o primeiro, paixão, que você abriu aquele dia ou já abriu outro? É o primeiro. Esse é o primeiro. Então, ele rende bem, né, que eu falei. Não é caro, é uma coisa barata, pessoal, e rende, que é uma beleza, tá? Esse aqui, ó, é o Poderos 5... 5,50. 5,50, tá, galera? Então, ele é granulado, tá, pessoal? O efeito dele é esse aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Tá, a gente coloca ele aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ou você já fez reposição aqui, amor, nesse... É o primeiro, né, tá, pessoal? Então, ele é eficaz por muito tempo, tá? Mosca sentou aqui, aqui, galera, ó. Ó, ó lá, ó. Já tá bebinho, ó. Bebinha, bebinha, bebinha. Daqui ela não levanta mais, tá? Então, esse aqui é muito barato. É o Poderos, pessoal, o Poderos. Tem várias mosquicidas, mas eu acho que dessa marca foi o que a gente teve melhor resultado. Foi o dessa marca aqui, né, Mária? 5,50, né? 5,50, pessoal. E você rende ele, utiliza ele por um bom tempo aí. Não é bom descuidar, tá, galera? E, é claro, a higiene aqui, né? Como a Mayra falou, a gente vai ter que vir fazer já, ó. Tá na hora da gente fazer, pessoal. A cada dois dias aí, fazer a limpeza do esterco da casinha, né, Mária? Hoje é o terceiro dia, né? Hoje é o dia de fazer. Hoje é o terceiro dia. Hoje é o terceiro dia, pessoal. Hoje é o dia de fazer a limpeza aí das casinhas. Sobrou couve? Sobrou. Sobrou, né? Todo mundo com a mão, usa a massa ali, colheu couve demais. Colheu... Fechar na água, dá pra colocar amanhã. Dá, amanhã a gente coloca. Aprovado, Helena? Você tá enfiando a mão aí dentro, menina? A codona vai te comer. Tá pegando a folha que caiu. É isso aí, galera. Beleza, pessoal? Faça a aplicação aí, ó. Da couve, vitagol, de limpeza e higiene. O resultado é isso aqui, ó. Você vai ter ovos pra colher sempre. Galerinha, ó. Não esqueça aí do nosso sistema anti-desperdício de ração, que tá muito eficaz, pessoal. Tá economizando aí pelo menos uns 40% de ração aqui no nosso sistema. Né, paixão? Tá valendo a pena, né? É isso aí, galera. Bom demais, bom demais. Psss, tá enrolado. Psss. Pode comer. Viu essa? Pode comer. Só você, Daniela. Você recolhe tudo, né? Olha aqui. Olha quem apareceu aqui, pessoal. Calma, me assusta eles não. Olha lá. O homem não foi pegar ração pra jogar pra eles. É nossos patinhos, né, filha? Já virou de estimação. Olha aí, galera. Mais pra frente, filha. Senão ele não vem. Isso, mais perto dele. Força, meu. Comeu hoje, não? Aí, galera. Virou de estimação nossos patinhos aqui, pessoal. Os marrequinhos aí. Tá todo dia esses três marrequinhos aqui. Bom demais, bom demais. É isso aí. Deixa eles comerem. Os peixes não estão comendo, eles estão comendo. Tá, pessoal? Deixa eu falar pra vocês. É normal nessa época os peixes de vocês pararem de comer, tá? Então é normal, tá, pessoal? Os peixes vão ter um retardo no metabolismo ali. Vai atrasar demais. Você vai ver os peixes batendo com muito menos força, galera. É um peixe ou outro que vem comer, tá? Perigoso você até ter percas no seu sistema, tá? É normal. Não se espante se os peixes não estiverem comendo. Principalmente se você criar em caixa d'água, em tanque. Não faça a besteira de querer secar pra ver se os peixes estão vivos, tá? Os peixes vão estar lá. Se morrer, ele vai boiar. Tá, pessoal? Não boiou, não tá comendo? Deixa ele lá. Se você mexer, você vai judiar dele mais ainda, tá? Você vai trazer doença e aí que vai perder todo o sistema mesmo, tá? Não mexa, tá? É normal o peixe parar de comer nessa época de frio. Beleza? Tô vendo mesmo, hein? Vocês, hein? Aqui não tem. Eita, minha raça é pra pato mesmo. Raça é pra peixe, minhas filhas. É, dois pra mim. Só um pouquinho. Esse mexe muito não, senão eles não vêem. Aí, ó. Lindo os patinhos, galera. É isso aí. Vai, vamos. Vamos, deixa os patinhos comendo. O seu limão, Helena. Olha o meu limão pra eu tomar esse suco. Maria Helena ainda tava falando do suco dela. E esse cacau? Café, menina. Que cacau. Oxe, deixa o nosso café aí. Vamos vir colher já já, galera. Tá bonito, hein? Tá lindo, lindo. Colher essa semana. Colher essa semana. Amarelo e verde. Vamos colher essa semana, senão a gente vai perder. Olha que super, super eu tenho aqui agora pra vocês, pessoal. Você que tá querendo criar codorna, fazer uma renda extra ou uma renda fixa, produzindo essas meninas aqui, tá? Parceria com o produtor César Latoura. E nós estamos trazendo um e-book. O nosso primeiro book digital do canal Família Tilapia Minha Vida. Aumente a sua renda criando codornas, pessoal. Um livro completo, com todo o didático de como você tirar de letra, Criar Codorna e pôr resultado, pessoal, na sua criação, resultado no seu criatório, tá? Uma super parceria com César Latoura. E, pessoal, tá trazendo pra você o book mais completo, mais pessoal, didático possível pra você botar resultado aí no seu criatório, tá? Em breve vai estar disponível pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aumente a sua renda criando codornas. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sugestão de mensagem da minha amiga Dayana Regina, lá da cidade de Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Muito obrigado, minha amiga Dayana, pela sugestão de mensagem. Você, meus amigos, manda sua sugestão. Não esqueça do seu nome e da sua cidade. Ah, é isso aí, meus queridos, mais uma etapa aí, mais um dia da dinâmica de trabalho da família Tilapia, minha vida, pessoal, cuidando aí das codornas e da horta, tá, pessoal? Lembrando pra vocês, tá, que é importantíssimo você sempre oferecer aquela folhinha de couve. Planta aí no saquinho, planta aí no canteiro. Tem uma folhinha de couve sempre disponível para suas aves. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia junto com essa família aí e gostam de fazer uma bagunça, essa turma, gostam de aprontar, tá, pessoal? E a gente espera que vocês tenham curtido um pouquinho do nosso dia a dia, tenham tirado algum proveito aí deste vídeo, tá? Se vocês, pessoal, gostaram aí de passar o dia junto com a gente, não esquece de descer o dedo naquele like. Não esqueça, pessoal, de mandar um comentário, pessoal. Qualquer comentário é importantíssimo para ajudar o desenvolvimento do canal, pessoal. Manda um oi, um beijo, um abraço, qualquer coisa mesmo para ajudar o canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado você que é inscrito no nosso canal. Eu agradeço de coração que Deus abençoe a sua vida. Você que é inscrito, se inscreve lá para dar uma forcinha para o canal que Deus também abençoe a sua vida. Valeu, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau, meu irmão, minha irmã. Tchau! Tchau!